Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Glória a vós, Senhor! E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse. Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Essa passagem do Evangelho nos traz uma reflexão profunda sobre a percepção das pessoas em relação a Jesus, o Filho de Deus. Ao retornar à sua terra, Jesus ensina na sinagoga, surpreendendo a todos com sua sabedoria e realização de milagres. No entanto, em vez de reconhecê-lo como o Messias, as pessoas ficam perplexas, questionando suas origens humildes e sua família. A atitude deles nos mostra como é difícil para algumas pessoas aceitarem a grandeza de alguém que conhecem desde sua infância. A familiaridade muitas vezes cega as pessoas para a verdadeira essência e potencial de uma pessoa. Jesus ressalta o desafio que um profeta enfrenta em ser valorizado em sua própria pátria e família. Essa passagem nos convida a refletir sobre nossos próprios preconceitos e limitações ao julgar os outros. Às vezes, nossa proximidade com alguém pode nos impedir de enxergar o seu verdadeiro valor e propósito. É essencial buscar compreender além das aparências e estar aberto para reconhecer a grandeza e o potencial que podem existir em qualquer pessoa. Além disso, o versículo também destaca a importância da fé na realização dos milagres. A falta de fé das pessoas em sua terra impediu que Jesus realizasse muitos milagres ali. Isso nos mostra que a fé é um elemento crucial em nossa jornada espiritual e que pode influenciar profundamente nossa experiência com o divino. Portanto, essa passagem nos lembra da importância de mantermos nossos corações e mentes abertos para a verdade, mesmo quando ela vem de fontes inesperadas e de cultivarmos a fé em nossa busca por um relacionamento mais profundo com o divino. A paz de Cristo e o amor de Maria Tia Alessandra Até a próxima e fiquem com Deus!